E vai que o sonho te traz, coisas que te faz, você vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai, eu sei, sei, cansa